Olá estudante do oitavo ano, neste vídeo nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de números racionais. Confere comigo. Como podemos fazer para multiplicar e dividir números racionais na forma fracionária ou na forma decimal? Você lembra como é que faz? Você sabe fazer? Vamos dar uma olhadinha. Nunca se esqueça, os números racionais são aqueles números que eu posso transformar em fração, que eu posso escrever na forma fracionária. Lembrando que o número que vai em cima é o numerador e o número que vai embaixo é o denominador. Beleza? Como é que eu faço a multiplicação de números racionais na forma fracionária? Bom, eu vou ter que fazer um produto. Que produto é esse? O produto entre os numeradores e o produto entre os denominadores. Então, olha só. Eu tenho menos 3 quintos e mais 7 quartos. Menos com mais dá menos. Vou multiplicar os numeradores. 3 vezes 7 é 21 e 5 vezes 4 é 20. Então, vai ficar menos 21, 20 avos. Se der para simplificar, simplifica o resultado. Não é o caso do menos 21, 20 avos. Então, vou deixar como está. Beleza? Então, olha só. O que você não pode esquecer? Que se der para simplificar, você precisa e deve simplificar as frações. Então, olha só. Nesse exemplo que eu dei aqui, eu fiz menos 3 vezes 2 é menos 6. 4 vezes 5 é 20. Menos 6 vinteavos dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 2. Então, 6 dividido por 2 é 3 e 20 dividido por 2 é 10. Então, olha lá. menos 3 décimos. Beleza? Então, está aqui. Se for possível simplificar, simplifica. Multiplicação de números decimais. Primeiro passo. Eu vou multiplicar os números como se não tivesse vírgula. Então, quando eu faço 1,68 vezes 2,3 dá quanto? Dá 3.864. Certo? O 1,68 tem duas casas decimais e o 2,3 tem uma casa decimal. Ao todo serão 3 casas decimais, que eu vou contar no resultado da direita para a esquerda. Portanto, a minha vírgula vem parar aqui, ó. Entre o 3 e o 8. E o meu resultado final vai ser 3,864. Beleza? Então, está aqui. Lembrando para você o que é inverso multiplicativo, porque eu vou precisar dele na continuidade. Quando eu tenho a multiplicação de dois números e o resultado é 1, os números são inversos. Tá? Então, um número vai ser inverso do outro. Então, a multiplicação de ambos tem que dar 1. Tá bom? Então, olha lá. O 3 e 1 terço são inversos. Por quê? Porque 3 vezes 1 terço é 3 terços. E 3 terços é 1. Tá? 2 quintos e 5 meios também são inversos. Por quê? Porque 2 quintos vezes 5 meios é 10 sobre 10, que dá 1. Tá bom? Então, eles são inversos. Para ser inverso, o que tem que ser? A multiplicação tem que dar 1. Então, o inverso de A sobre B é o quê? É B sobre A. Desde que o A não seja 0, né? Porque eu teria um 0 no denominador e isso não é possível. Beleza? Divisão na forma fracionária. Como é que eu faço? Eu também vou fazer uma multiplicação. Só que eu vou multiplicar o primeiro termo, a primeira fração, pelo inverso da segunda fração. Então, eu vou ter menos 3 quintos dividido por 7 quartos. Vai ser o quê? Menos 3 quintos vezes 4 sétimos, que é o inverso dos 7 quartos. Menos com mais é menos. 3 vezes 4 é 12. E 5 vezes 7 é 35. Dá uma olhada. menos 12 e 35 quartos. Beleza? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Sempre pelo inverso da segunda. Nesse exemplo que eu dei aqui para você, ó, menos 2 terços dividido por menos 1 quinto. Copia a primeira, menos 2 terços e multiplica pelo inverso da segunda, que é menos 5 sobre 1, que é o inverso de menos 1 quinto. Menos com menos é mais. 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 1 é 3. No segundo caso, eu tenho um traço de fração. Não esqueça que o traço de fração é uma divisão. Então, você já inverte a segunda. O inverso de menos 3 quartos é menos 4 terços. Menos com menos é mais. 1 vezes 4 é 4. E 6 vezes 3 é 18. Simplificando, 4 dezoito avos por 2, você tem 2 nomes. Tá bom? Neste vídeo, nós falamos sobre multiplicação e divisão de números racionais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.